Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Parece que ficou bom. O que você está ouvindo lá no fundo musical é um coco, geralmente ele é bem nordestino. O coco, o coco é um ritmo bem afro, né? Então, hoje nós iniciamos nossa prosa aqui com o coco. Olá, mais uma vez. Bem, continuando nossa série falando sobre as nossas heroínas brasileiras da época da escravatura, hoje nós continuamos falando sobre a Filipa Maria Aranha. Lá na frente aí nós vamos ver quem é essa senhora. Mais uma vez, vamos me apresentar, né? Sou Barbosa, escritor, jornalista, pesquisador, historiador e buscador. Portanto, pra você que nos curte nos nossos comentários bibliográficos, ó, gratidão. Compartilhe lá com seus amigos nas redes sociais, inscreva-se no canal, dá ó, curta, deixa aquele gostei, aquele like, joinha, clique lá no sininho. Então, assim, você tá lá todas, assim, toda vez que a gente estiver mandando um novo vídeo, você será um dos primeiros a ser relacionado, os primeiros a receber, tá ok? Então, vamos continuar falando das nossas heroínas que viveram na época da escravatura, né? Claro. O nosso comentário bibliográfico de hoje não é tão extenso, pois a literatura, como sempre, não tem um arquivo com exatidão sobre a vida dessa pessoa. Filipa Maria Aranha, que uns a trata de Maria Filipa Aranha, eu a batizei por Filipa Maria Aranha, ou, simplesmente, Maria Aranha. Uma biografia toda incerta. Dizem que ela nasceu entre 1720 e 1730. Veja bem, chegou ao Brasil por volta de 1740, com 10 ou 20 anos, vindo, possivelmente ou provavelmente, da costa da mina, chegando ao Brasil, foi vendida na praça de Santa Maria de Belém do Grão Mestre Pará. Chega até, perdeu o fôlego, quase perdeu o fôlego, só pra dizer o nome do chirulo aí. A título de ilustração, a praça é a Praça do Pelourinho, ainda existe. E Santa Maria do Grão Mestre do Pará, depois Santa Maria do Belém, de Belém do Pará, de Belém do Grão Mestre Pará, que é a atual Belém, hoje capital do estado do Pará. Cametá, ainda, é um município do estado do Pará, e pra uma daquelas fazendas produtoras de cana-de-açúcar, que a nossa heroína foi enviada. Era mais uma das fazendas escravocratas daquela região. A literatura não fala quando e como foi sua fuga do lugar onde era escravizada. Só se sabe que ela foi parar no quilombo do Mola, que também era conhecido como Itapocu. Isto no ano de 1750, situado na cabeceira de Igarapé e Itapocu, que pertencia ao município de Cametá, que era conhecido também como Baixo Tocantins. No quilombo existia uma média de 300 negros, quando Maria Aranha lá chegou. Guerreira e combativa, como era, logo tornou-se a líder daquela comunidade. Sua organização era impecável. Com o auxílio de Maria Luísa Pirriá, o quilombo do Mola tornou-se um dos quilombos mais organizados que o país já teve. Acompanhe o historiador. Abre aspas. O quilombo, por ela liderado, ostentava um alto grau de organização política, social e militar, sendo um dos maiores modelos de resistência à escravidão que a historiografia já encontrou. Fecha aspas. Bem, continua. Abre aspas novamente. Sua liderança militar conseguiu expulsar as forças portuguesas e as várias incursões que capitães do mato e capitães do mato, né? De tinha também grande capacidade política, pois conseguiu estruturar uma entidade composta por cinco quilombos, a confederação do Itapocu, que empreendeu severas derrotas às forças escravagistas. Fecha aspas. Melhorando ainda a sua capacidade de organização, o historiador, com o maior orgulho, ele tem, assim, o maior orgulho em dizer, aspas. No passado, foi uma sociedade, foi uma cidade-estado quilombola. Este quilombo é notório por constituir-se como república, tendo as negras Felipa Maria Aranha e Maria Luísa Periá como suas principais figuras. Fecha aspas. Naquela época, já existia outros quilombos na região e foi com a força de todos que nasceu aquela resistência impenetrável, pois Laguinho, Tamásio, Boa Esperança e Porto Alegre foram todos unidos naquela grande nação ou cidade-estado no estado do Pará. Aquela denominada confederação do Itapocu que resistiu incursões que senhores de escravos, tropas portuguesas, e tropas portuguesas. Quando Portugal viu que não tinha como destruir o conglomerado de quilombos, ofereceu a pacificação e anistias e os declarou como súditos da coroa. Você viu o que faz a organização? É isso que o Brasil precisa. Falta organização. Os negros têm uma força, uma vitalidade. Só que não tem esse que tinha, o quilombo do Mola. Aquele reduto era um vexame para o Brasil Império. Era como se fosse uma costela quebrada entre as outras. Com medo de que o Mola fosse estendido ou copiado, criaram, então, as fortalezas de Nossa Senhora de Nazaré de Pederneiras, em 1781, onde hoje é o atual Tucuruí, e a fortaleza de São João do Araguai, em 1797. Passado todos esses anos, somente agora no ano de 2013, é que houve o reconhecimento e o Instituto de Terras do Pará concedeu a título de domínio coletivo ao quilombo, que hoje se reduziu a um vilarejo de pouco mais de 100 pessoas que ali ainda habitam. Não sei se ficou bem entendido, mas concedeu o título de domínio coletivo ao quilombo, que hoje é reduzido. Nossa fonte de busca é o Cavalcante.eco.br de Goiás, né? E a Equipédia, a Enciclopédia Livre. Meus irmãos, meus queridos, mais uma vez, mais uma vez nós terminamos aqui essa doce, triste e verdadeira história brasileira, entendeu? Onde os nossos heróis e heroínas viveram em busca da liberdade. E como não, por que não, Maria Aranha foi mais uma das nossas heroínas que tanto brigou, tanto lutou, mas venceram, porque lá era impenetrável. Ficamos por aqui. Gratidão. Esperamos que vocês vão lá, curta, deixem um like e se inscrevam nas nossas lives. Tá ok? Assim, podemos melhorar, quem sabe amanhã ou depois, podemos melhorar ainda mais o nosso trabalho. Aguardamos vocês na próxima live. Tá jóia? Fui! Beleza!